Bom dia, bom dia, a chamada do canal Agora Planeta Discussão é para o programa com Ana Maria Braga. Hoje é um dos dias mais divertidos da semana, tem o feed da Ana com a Juma Sayoca ali. Hoje vamos falar de um vídeo que viralizou aí na internet, que tem um malabares ali de skate ali, que parece muito com o Gil do Vigor. Vamos descobrir aí se é o Gil do Vigor mesmo, que ele é capaz, até dançou na dança dos famosos e tem muito mais. Ana Maria vai falar de uma cratera que se abriu aí no país, agora não estou recolhendo o nome, e também de uma luz que apareceu no céu com restos de meteoritos, meteoros que se desfez nas atmosferas e deixou todo mundo nessa madrugada aí assustado e muita gente filmou aí, mesmo 5 horas da manhã ali, estava levantando para trabalhar ou algo assim. Foi muito interessante, vamos deixar aí as fotos aí para vocês irem vendo já. E para não esquecer, a culinária hoje é com a chefe Luciana, a chefe internacional que faz comida para todas as realezas em Londres. Vai fazer um bolbó de frango aí, se a gente conseguir vai deixar depois aí a receitinha na descrição do vídeo aí para você. Então já comente aí o que você está achando do programa de hoje, curta, compartilhe aí, ative o sininho de notificações para não perder nada do canal, e também vamos deixar aí na descrição do vídeo o link do GoBloPlay aí, se você não assistiu o programa todo aí, aí integrei para você. É só acessar o link aí na descrição. A palmação Só acessar o link da descrição da descrição do vídeo, então é só acessar o link da descrição do vídeo, só acessar o link da descrição do vídeo, E aí E aí E aí E aí Obrigado.